Bom, seu Janinho, seu Janinho era apaixonado por uma cidadã, mas só que ela tinha um defeito, gente. A mulher era casada, sabe? Não ia ter jeito, né? E ele tecia por ela uma admiração maravilhosa, que na passada ele não conseguia parar pra não olhar. Aquele traseiro rebolando, ele olhava aquilo com muita vontade. E ela também tecia uma vontade gigante de sair com ele, né? Mas tinha o marvado do marido dela, o bastião, que ficava ali na marcação cerrada. Então, seu Janinho falou assim, e eu quero muito sair com você, mas como que eu vou fazer isso com esse mardito desse bastião atrapalhando a nossa vida? Já achei. Deixa comigo. Se eu conseguir tirar o bastião de perto de você, você fica comigo pelo menos umas três horas? Fico, claro que eu fico, seu Janinho. Então, tá bom. Bastião, nós vamos pescar. Chegou seu Janinho e o bastião na barranca do rio. Seu Janinho falou assim, bastião, como eu sou burro, esqueci das marmitas lá em casa. Deixa eu voltar a pegar as marmitas, senão nós vamos ficar com fome aqui na barranca do rio. Fica aí sentadinho, que eu já volto. Foi até lá, né? Tome-lhe. Mas só que ele não tinha comida nenhuma. Pediu pra mulher do bastião, é claro, fazer a comida. Ele lembra. A hora que chegou na barranca do rio, o bastião falou assim, Nossa, Janinho, comida gostosa até parece a comida da minha velha. Acredito se quiser, pessoal, mas essa história é verdadeira, viu?